Sou de novo Eu vou ter que ir pra fazer de novo Mas o nome não é novo Sou de novo Vê essa vida do meu povo Que eu vou ter que ir pra fazer de novo Mas o nome não é novo Tô na boca de todos Vê só como é que um gajo age um problema Isso se fosse Kuduro Já vejo todos a dançar no mesmo esquema E esses niggas sabem cara a cara Não brinco, tô pronto a lixar o sistema Vos acordo com bofas da cara Só pra vos mostrar como funciona o esquema Põe a mão na cabeça Fica assim, puta, avisaram, tens problema Põe a mão na cabeça Fica assim, puta, avisaram, tens problema Põe a mão na cabeça Fica assim, puta, avisaram, tens problema Põe a mão na cabeça Fica assim, puta, avisaram, tens problema Põe a mão na cabeça Tipo argentinos a verem falhanços de Higuain Tipo angolano no estádio Os estádios de choque no Angola, Mali Mas aqui são ordens do Cambuengo General Cabin, é o novo país A vontade no mundo fazendo isso A pelo prazer no meio de Caim Tô no meu canto, então cruzo palavras Sementes, palavras, são barras que eu planto, mano Declarando Deus lírico Pachos com brasa Qual é o espanto, mano? Duas linhas não ligo Tentei em línguas de braile Não senti contato, mano Ligo o rádio Ouve essa canção pra ti Senta o impacto, mano Olha na cabeça Desce e diz O que tenho é troa Ativo na mestiça e joada Lançar à toa Ano luz, a frente avançado Figura de proa Sou único prof, não tem outra escola Na velha desse drede onde a arte dança Na grelha desse rap sempre caiu na graça Caiu na graça do povo Na ideia desses rappers A quem pensa que mal cansa Não há ninguém que me alcança Boom, baby, four, trap Sou mais queiro dessa praça Põe a mão na cabeça Fica assim pra tarzando, não tens problema Põe a mão na cabeça Fica assim pra tarzando, não tens problema Põe a mão na cabeça Fica assim pra tarzando, não tens problema Põe a mão na cabeça Fica assim pra tarzando, não tens problema Pôe a mão na wronga Pessoa grande Cabomina muito monene Vou-nujá bater belenas Só me mano a homeded Se lance a ilder Só me mano a mano Vou-nujá. Esse bambi Kava Kockaté Bom. Rezão tamp говорят H98 Música Música Põe a mão na cabeça Fica-se puta, fiz aro, não tens problema Põe a mão na cabeça, fica assim por te avisar, não tens problema Põe a mão na cabeça